Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a coisa que chegou aqui, que eu estou aguentando ver todos esses negócios espalhados pelos cantos e... Eu não consegui guardar, então eu já vim logo mostrar pra vocês aqui um recebido, mais que recebido, enorme. Então eu espero que vocês gostem, se você quiser saber de um monte de novidade que chegou por aqui, continue assistindo o vídeo. Bom, vou começar pela Zanf, a Zanf é a super parceira aqui do canal e todo mês vem coisinhas aqui e dessa vez eles mandaram aqui produtos pra correção de sobrancelhas. Esse quarteto aqui, ó, que tem a pastinha, tem esse trio aqui de sombras, muito bom, eu tenho esse daqui. E vieram esses dois corretivos, as cores, deixa eu ver se eu consigo enxergar, o claro e o claríssimo, tá? São as minhas cores, né, pra poder fazer o ponto de iluminação, eu já tenho, eles são extremamente sequinhos, então você precisa aplicar e já vira esfumando, tá? E é super levinho, não tem cobertura alta, é cobertura leve. Veio essa máscara aqui em color e veio também esse lápis de correção de sobrancelhas, então muito obrigada ao pessoal da Zanf, tá? Eu não abri nada ainda, gente, nem vou abrir porque tem muita coisa, tem coisas que eu abri já, de embalagem que eu digo, né, pra mostrar pra vocês, mas eu não vou ficar fazendo suot, isso que eu quero dizer, porque não dá, porque senão vai ficar enorme o vídeo e vocês não vão assistir até o final, não vão dar like, então é melhor eu, né, mostrar tudo pra vocês. Veio aqui dessa marca, Maquie, eu sempre quis testar produtos da Maquie, vou deixar o Instagram deles aqui na tela pra vocês, pra vocês conferirem lá, fazerem as suas comprinhas. E veio várias coisinhas aqui, que eu tava louca pra ter, 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 ter. Veio aqui dois camufladores, um cacau e o outro vanila. O que vocês quiserem que eu faça um vídeo à parte, vocês me falam, tá? Veio dentro dessas caixinhas muito bonitinhas, ó. Já tirei aqui pra mostrar pra vocês. Veio dentro dessa embalagem, super linda, olha, parece um espelho, esta base aqui, mas pela cor que eu vi, ela vai ficar escura pra mim, tá? Eu sou branquinha, gente! Quando vocês forem mandar pra mim, manda a um, que aí eu tento consertar com contorno. Então, toda vez que vocês forem me mandar alguma coisa, vocês me mandam a mais clara que tem. Veio esse batom, acho que é batom, né? Batom vermelho, esse outro aqui nude, este outro aqui vinho e veio uma máscara de cílios. Tudo isso que veio da Maquie, muito obrigada! Tô louca pra testar e contar tudo, ok? Próximo! Não menos importante, claro, não muito, não menos importante. Ganhei isso daqui num workshop que eu fui lá na Maquie do Alisson Rodrigues. E pra minha surpresa, nem sabia que a gente ia ganhar esses produtinhos aqui, veio um pigmento que é assim... Tã, 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 ele... eu não vou saber dizer o nome, é... acho que é Neon Orange, é Neon Orange, acho que é isso. É um laranja fluorescente pra combinar com o fundo do vídeo, né? Olha só, e veio um batom que eu já tenho, que é o Heroine, que roxo lindo. É lindo, lindo, lindo. Olha só. Eu tenho, na verdade, uma... uma fração, né? Não tenho o batom, tá? Então... Olha só, veio nessa sacolinha. Maquie, muito obrigada, tá? Recebi da LDC, óculos e lentes de contato. Recebi aqui, esse produtinho aqui pra limpar lentes. Veio aqui um potinho. E veio uma lente vermelha, mas era pra usar no Halloween, mas eles mandaram... Tava muito em cima da hora, não deu pra sair da programação pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas, assim, é um vermelho, meio alaranjado, é uma lente bem legal. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas é uma lente bem bacaninha. Mas não faltará oportunidade, porque a gente vai ter vários vídeos aí, né? Recebi da Nippon Cosplay. Lembra, gente? Faz tempo que eles não me mandam nada. E chegou aqui duas lentes. Uma meio que de lobisomem, assim. Uma bem bacana. Meia amarela. E a outra também é meio amarela, mas eu acho que não vou conseguir mostrar. Se eu não tirar, ó. É difícil mostrar assim, né? Mas ela é meio amarela, assim. Muito obrigada, Nippon Cosplay. Também tem cupom de desconto, que é Renata Monteiro. Olha só da onde que veio. Da Vichy. Olha a caixa, que legal. Press Kit. Da Vichy. Veio aqui, ó. Vai abrindo aqui, ó. Não é só o tempo que envelhece sua pele. Descubra a melhor proteção para a beleza da sua pele. 83% do envelhecimento vem dos fatores externos. E aí, eles mandaram... Olha só que bacana, ó. Dentro aqui, ó. Um protetor solar. Um protetor solar anti-idade ainda, né? Imagina, né? Se eu não gostei desse negócio. Frator de protetor, 50%. E olha isso. Vou usar certeza absoluta. Muito obrigada, pessoal da Vichy. E recebi também, gente. Eu fiquei tão feliz que a avó me notou. A avó me notou. Me mandou aqui um Press Kit, que eu vi várias blogueiras recebendo. que é uma caixa de veludo muito incrível. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu não entendi como é que tava arrumado esse negócio aqui. Mas é uma caixa de veludo, tá vendo? Que veio até um cartãozinho, ó. Vulso Premium. Veio 10 batons e uma máscara de cílios. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Então, veio aqui, ó. Esta máscara aqui, ó. Que eu já amei o aplicador. Que eu gosto desses aplicadores fininhos. Que eu consigo dar volume, alongamento e definição com este... Com esse aplicador, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Alguma das cores, ó. Olha que incrível esse vermelho. Olha, veio esse laranja. Veio esse rosa. Este nude. Ai, gente. Vou mostrar logo tudo, então, vai. Veio esse outro aqui. Que é um pêssego. Esse outro meio cereja. Vermelho meio cereja. Esse aqui também. Meio marsala. E definiu outro vermelho. Esse aqui meio acinzentado. Esse outro, um nude também. Muito lindo. Cor de boca. Maravilhoso. Avon. Eu fiquei mega feliz com esse press kit. Muito, 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 muito obrigada. Manda sempre. Não me deixe. Mande sempre. Amém, de verdade. Beijo no coração. Beijo com glitter pra toda a equipe da Avon. Veio aqui Ana Irana. Eu já até fiz vídeo pra vocês no canal. Usando essas novidades aqui. Eu vou deixar nos cards pra vocês. Usando todos esses produtos. E tem produtos mega incríveis aqui que eu recebi. Ana Irana. Tá vendo? Essa paleta de contornos. Contornos. Olha isso, gente. Que incrível. Não é assim produto baratinho. É um produto... São produtos mais profissionais. Né? Então... Não é daqui de São Paulo. Olha que lindo. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês conhecerem. Recebi também essa paletinha aqui de sombra que eu amei. Que é fantástica. A pigmentação incrível. Eu falei mais detalhadamente de cada produtinho lá no vídeo que eu deixei aqui pra vocês. Esse spray aqui que é sensação. Que ele é um primer em spray e também fixador. Deixa uma película no rosto que fica a maquiagem à prova d'água. Veio também este pó aqui fixador translúcido. Veio dois panstick. Um claro e um escuro. Veio esse pigmento que eu amei. Veio esses dois glitters. Um mais fino e um mais grosso. Mas o mais grosso é fino também. Dourado. Recebi esse iluminador aqui. Mas esse aqui na verdade e esse aqui eu recebi na feira. Na Hair Brasil. Mas vamos colocar tudo aqui. É um pó iluminador. Da... É... Que chama... Sunshine. A base. Tinha para as sobrancelhas. Veio também um batom. Que é da cor rosa pink. E outro batom que é um marrom. Cor de boca. Veio esta pastinha fixador de glitter. E... Som. Ana Irena. Muito obrigada pelo carinho. Recebi a mensagem de vocês pelo Instagram. Dando feedback sobre os meus comentários no vídeo. É... Eu fiquei muito feliz que vocês viram o vídeo. E também me deram feedback. E... Eu fico esperando então as novidades que vocês falaram que mandaria. Tá? Vamos ver a Playboy. Gente. Olha só. Os produtos da Playboy. E eu recebi aqui. Gente. Olha só que linda. Quero fazer um vídeo mostrando ela para vocês. Que é incrível essa paleta aqui. Já mostrei nos stories para vocês. Olha só essa paleta. Que incrível. Ela tem um espelhão enorme aqui. E tem todas essas cores. Cores cintilantes e cores opacas. Novidade. Cheiro maravilhoso. Uma delícia. É de latinha. E vende lá na Palácio das Maquiagens. Também na Mauro Biju. Também tem no site. Se você comprar lá no site. Já sabe. Coloca o cupom Renata Monteiro. É o Jabá. Olha só. Veio essas esponjinhas aqui. Que eu achei bem legal. Essas aqui de queijinho. Que nunca é demais. Veio aqui dentro. Um trio de sombras. Veio também. Uma paletinha nova. De corretivos. Paletinha de... Veio essa máscara maravilhosa. Olha que linda a embalagem. A Playboy arrasa nas embalagens. Deixa eu tirar aqui. Olha só. O aplicador. Não sei se é boa. É na cor preta. A embalagem é marrom. Mas ela é na cor preta. Veio aqui. Dois corretivos. O um e o dois. As cores. Um e dois. E foi isso, gente. Amei, Playboy. Muito obrigada pelo press kit. Amei. Mande sempre. Já quero aqueles iluminadores novos que vocês postaram lá. Não se esqueçam de mim. Rapidona, né? Ai, gente. Olha só o que veio. Recebi essa caixa enorme da Dalla Makeup, gente. Olha só. A Dalla arrasou. Mandou muita coisa legal aqui. Mandou uma cartinha. Muito obrigada. Mandou aqui uma necessaire super fofinha. pra colocar os produtinhos. Recebi aqui. Não um. Não dois. Nem três. Muito menos quatro. Recebi uma talagada toda de batons. Embala. Amei, né? Vocês veem mais essa talagada aqui de batons, ó. Batom aqui não vai faltar, gente. Batom em bala. E batom líquido mate. Mas eu já vou mostrar pra vocês. E dois pós. E a embalagem é incrível. Uma graça a embalagem, gente. Vocês conheciam os produtos da Dalla? Não conhecia. Não tenho nada da Dalla. Recebi seis bases. Duas eu recebi grande. E o restante eu recebi pequenininha. Que eu acredito que é a amostra, né? Pra ver a cor e tudo mais. Mas a minha é a mais clarinha. Porque ela oxida. Eu já vi que ela oxida. Vários pigmentos. E fixador de glitter. Esses pigmentos são lindos, lindos, lindos. E veio aqui também um fixador. Eu tô mostrando assim, mas é individual, tá? É pozinho individual. Um delineador preto. O tanto, o tanto, o tanto de batons que veio dentro dessa caixa. Veio muito e tem mais ali, ó. Tem um monte de batom. Dalla vocês arrasaram, ó. Mas esses daqui, ó. Tudo isso. De batom. Ai. Muito obrigada, Dalla. Ai, agora eu deixei as duas caixas. Gente, essa caixa tá lotada de maquiagem. Olha, gente. Recebi da SP Colors. Marca nova lá na 25 de março. Recebi vários produtos. Eu tô mostrando assim rapidinho pra vocês. Porque é muita coisa. Lindos, lindos, lindos esses batons. Ainda não usei. Um BB Cream. Outra base. Eu achei na 25. Outra base. Comprei também pra testar. Blush. Que veio todo estraçalhado. E aí eu compactei de novo. E... É... Eles me mandaram outro. De outra cor. Lindo, 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 lindo. Um pó compacto é o 01. Essa paletinha aqui, ó. De sombras. Essa paletinha aqui de sobrancelhas. Essa paletinha aqui A e AB de sombras. São cores cintilantes e tem algumas opacas. Uma paletinha de corretivos coloridos e também de pele. Que é de pele. Ó, A. Recebi aqui também, ó. Essa paletinha de contorno e iluminação. Versão A. E também tem a versão B. Muito legal. Essa versão A aqui brilha mais esse iluminador. Esses sticks iluminadores. Que são fantásticos, gente. São lindos, lindos, lindos. Eu tava louca pra ganhar isso aqui. Vários pincéis. Lindos, 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 ó. Quantos pincéis lindos, lindos. Amei. Aqui. Essa paletinha... Essa outra paletinha que veio quebrada, eles me mandaram outra. Que é a versão B. Essa daqui é a versão A. Tem a versão C, que é linda. Que é meio rosado. Linda, linda, linda. Que é a versão B. E veio também esse dude blushes. A versão A e a versão B. E veio também vários batons em bala. Pra terminar da SP Colors. Veio essa caneta aqui. Preta. E esta máscara de cílios. SP Colors, muito obrigada. Eu tô louca pra testar tudo. Contar aqui pra vocês. E não acabando por aí, porque a SP Colors é a mesma dona que eu tô sabendo. Que é a mesma dona da City Girls. Aí eu recebi também da City Girls, que é a mesma loja, é a mesma marca da SP Colors. Essa paleta, que linda. Que é a cara da MAC. Olha que linda. Com cores neutras. Amei. O cheirinho é maravilhoso, gente. Que cheirinho gostoso. Então, recebi aqui, ó, linda essa paleta. Recebi essa outra paletinha aqui, ó, de sombra. Que também são de cores neutras. Muito pigmentada. E recebi uma máscara de cílios. Dois batons dessa linha aqui, que é quadradinha, que lembra os da Uda. Recebi dois cintilantes. Recebi quatro batons em bala. Bom, gente, foi isso. Tudo isso que eu recebi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei pra ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo enorme com glitter e te espero amanhã. Coloca aqui em comentários qual é o vídeo que você quer ver aqui no canal no mês de dezembro, que vai ser mês de dezembro todos os dias aí, rumo, hashtag, ameio milhão, Renata Monteiro, tá bom? Então, beijão enorme com glitter e até amanhã. Tchau. Tchau.